Equipamentos que reproduzem os movimentos humanos em tempo real são o maior destaque da maior feira de robôs do Japão. O correspondente Roberto Kovalik esteve lá. A linha de montagem ainda é feita de monstros mecânicos que estão evoluindo, ficando mais parecidos com a gente. O robozinho do empacotamento é tão simpático que um operário poderia chamá-lo de colega. Essa é a intenção, tornar fábricas robotizadas mais humanas e os dentistas mais eficientes. Na faculdade eles poderão treinar com um robô que se comporta como um paciente, até reclama se ficar tempo demais com a boca aberta. O cachorro robô foi criado para guiar cegos e vence obstáculos como degraus. Este traje permite que o operador controle o robô como se estivesse dentro dele, vendo, ouvindo e até sentindo nos dedos o que ele está tocando. No futuro o equipamento poderá ser usado em serviços perigosos, como pesquisas com produtos explosivos e tóxicos ou até cirurgias, com o paciente num lugar e o médico em outro. Este robô foi criado para ajudar os filhos a cuidarem dos pais idosos que moram longe, em outras cidades ou até outros países. Esta área representa a casa de uma senhora na cidade de Fukuoka, no sul do Japão. E aqui é o apartamento do filho, em Tóquio. Ele controla o robô usando o aparelho de TV e sem sair da cadeira, quase como se estivesse ao lado da mãe. Na TV aparece o que o robô está enxergando e um sensor capta os movimentos do filho. O rapaz consegue controlar o braço do robô, que apanha um bicho de pelúcia no chão e guarda direitinho. É a casa arrumada à distância. É a casa arrumada à distância. É a casa arrumada à distância. É a casa arrumada à distância.